Glúteo, quatro apoios, coice, execuou direto, o movimento acontece, quadril bem estável, usando o máximo possível de glúteo, porém, ao invés da perna subflexionada, ela sobe fazendo nesse movimento, depois o joelho chega próximo aqui, um do lado do outro, desceu, execução até aqui, e o movimento acontece com o treino máximo glúteo, estendendo a perna, segurando o quadril, a força é aqui, desceu, joelho do lado do outro, e sobe, não precisa na descida de trazer o movimento até aqui na frente, esse movimento é rápido, para aqui, joelho com joelho, e faz toda a extensão. E aí pessoal, gostaram das dicas? Então, para receber mais dicas como essa, se inscreva em meu canal no YouTube, ative o sininho de notificação e me siga no Instagram.